Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Porque aqui você já sabe, né, que tá tudo certo, tudo tranquilo. Vamos para o nosso próximo vídeo? Bora lá! Estamos quase terminando essa unidade, certo? Então eu quero que vocês abram lá, pera aí, vocês vão abrir a aula de vocês, né? Vocês vão abrir lá na unidade, na página, deixa eu ver, de número 120, 121, 122, certo? A gente vai fazer essa daqui agora, essa daqui do cantinho, esse daqui, a gente já fez esse aqui, de orange juice, agora a gente vai fazer esse aqui. Olha lá, vamos mostrar de novo o que aconteceu nessa, né, vamos recapitular o que aconteceu então nessa unidade, né? Olha lá, lembra que no começo, então, o Luke, a Eva e a Kemi se encontraram na escola e começaram a falar sobre o birthday, o aniversário, né, da Mrs. Stuart, da professora Stuart deles, né? E eles pensaram, o que a gente pode fazer pra ela, né? E a Eva teve uma ideia. A Eva falou assim, por que que a gente não faz uma birthday party, uma festa de aniversário surpresa, né? Nessa festa de aniversário pode ter muito popcorn, pode ter pipoca, e eles começaram, né, a tentar adivinhar o que que podia ter nessa festa de aniversário. Quando eles finalizaram, o Luke veio e trouxe birthday hats, né? Ele trouxe, então, balões, não, né, chapéu de aniversário pra festa de aniversário de surpresa, né? Enquanto outra pessoa poderia trazer também balões, balões, né? Muito bem, já o Tom, o Tom, ele resolveu trazer o principal da festa, né? Ele resolveu trazer um cake, um bolo, com algumas candles, algumas velinhas pra colocar em cima do bolo, certo? Foi o que ele resolveu trazer. O Jimmy, por sua vez, ele trouxe orange juice, ele trouxe algum suco de laranja, né? Ele trouxe um pouquinho de suco de laranja e a Eva, ela trouxe candies, ela trouxe um docinho de festa, né? Nada melhor, também são indispensáveis, eu adoro. Aí, o que aconteceu, né? A Lília, ela começa a ver que tinha tudo ali, né? Eles tinham lá o birthday, tinha tudo pra fazer o birthday party, a festa, né, de aniversário. Tinham hats, tinham cakes, candles, candies, orange juice, tinha tudo. O que mais que tá faltando, né? Será que tá faltando um hot dog? Tá faltando um cachorro quente? Ou tá faltando um pop? Tá faltando um refrigerante? O que será que tá faltando nessa festa, né? Olha lá, ó. Hoje, olha o que a gente vê, então. A Kemi, então, se lembra, nós precisamos de um birthday card, né? Nós precisamos de um cartão de aniversário pra ela, né? Pra falar, olha, professora, você é muito querida, nós gostamos muito de você, né? Feliz aniversário. Pra desejar boas mensagens pra ela, né? Então, eles começaram a escrever ali, a montar um birthday party, né? Um birthday card, né? Um cartão de aniversário pra dar de present. Pra dar de presente pra ela, né? Vocês gostariam de receber um cartão de aniversário bem bonitinho do seu amigo, da sua amiga? Eu gostaria, né? E vocês dariam isso pro professor? Até pro professor aqui, por favor, dá um birthday card pra mim, por favor. Né? Muito bem, então agora chegou na hora de vocês colocarem lá, ó. We need a birthday card. Olha lá, ó, birthday, como é que se escreve? Birthday, certo? Então, anotem ali, bem bonitinho, escrevam ali como é que se escreve birthday card do aniversário, né? Cartão de aniversário. Muito bem, agora que a gente fez isso, chegou a hora da gente ir pros nossos exercícios, né? Lembra que a gente, no nosso exercício de número 6, na página 119, a gente tinha essa sequência pra seguir, né? Então, olha lá, ó. Ficou, ó, cake, cake. Deixa eu colocar com esse aqui, ó. Cake, cake, cake. Candle, candle. Cake, cake. Cake. É três vezes o cake, né? Então, coloca o cake de novo. Tá seguindo bem certinho a ordem. Olha esse aqui, que eu falei que era o mais dificinho, mas é até que é fácil, ó. Hot dog, hot dog, balloon. Hot dog, hot dog, balloon, candy. Hot dog, hot dog, balloon, candy. Então, você vai escrever lá, ó, candy, né? Então, ficou cake, birthday card e candy. Bem facinho, né? E agora, nessa, nessa, nosso exercício de hoje, ó, o que vocês vão fazer lá, ó. Na nossa primeira imagem, olha ali, ó. Na primeira imagem do exercício 7, tá diferente da segunda. Quais são as coisas que estão faltando, né? Então, eu quero que vocês marquem ali, ó, e escrevam aqui o que que tá faltando. Tem quatro coisas que estão faltando, então eu quero que vocês marquem lá. Se tiver faltando o chapéu de aniversário, coloca lá, birthday hat. Se tá faltando não sei o que, coloca e escreve lá. Beleza? Muito bem. Então, é bem facinho, né? Agora que a gente já fez toda a nossa parte, tudo que a gente devia fazer, eu vou deixar pra vocês aqui a musiquinha. E eu já vou falar pra vocês que pra gente finalizar a nossa unidade, o último vídeo vai ter uma surpresa bem legal pra vocês, certo? Então, fiquem atentos que no nosso último vídeo vai ter um negócio, ó, sensacional. Beleza? Então, é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear friend! Happy Birthday to you! With candles and cake, hat, cards and balloons, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear friend! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, dear friend! Happy Birthday to you!